Nós estamos aqui na Avenida Pau Brasil e por pouco o condutor não se machucou. Segundo os moradores, isso já vem acontecendo, não foi a primeira vez que um carro veio cair aqui no Corguinho. Como que aconteceu? Na hora que eu virei o volante dele, ele trancou e nele trancar, quando eu cacei o freio, ele foi direto. Ainda bem que estava devagarzinho, estava correndo. Na hora que eu peguei, o carro apagou e foi devagar, que eu pisei no freio, o freio dele não aceitou o freio. Ele trancou o volante. Pelas informações, não foi o primeiro, né? Não, o pessoal falou que é o segundo, que cai aqui dentro já, mas já caiu um menino de bicicleta aí, já caiu várias pessoas aí dentro já. Teve um menino que ficou internado por causa de um acidente aí. Mas quem sabe dar a melhor informação mesmo, a senhora que mora do lado ali. Falta um pouco mais de segurança, né? É, isso aqui até na época quando a Tamasa fez esse asfalto aqui, ainda falei ainda que a gente já vinha fazendo esses meio-fio, falei ainda com o pessoal e dos colegas de trabalho, que aqui tinha que colocar um corremão, né? Aí também ficou naquilo, a gente não falou nada e também acho que a empresa também não falou nada. E a prefeitura, que era dona de serviço, que tinha que ter pedido, né? Para colocar isso aqui. Segundo os moradores, o problema tem se agravado com o crescimento dos bairros e a grande quantidade de pessoas que trafegam na avenida. É, uma proteção, uma coisa que desse mais segurança o pessoal que transita na rua, né? E outra coisa, essa avenida Pau Brasil está precisando urgentemente de um semáforo, porque essa rua é a principal do bairro e é a mais perigosa que tem. Direto acontece batidinha, atropelamento de bicicleta, de moto, devido a que não tem um semáforo. E com a construção desses lotes para cima, a movimentação redobrou, porque tem muita gente que vem cortar caminho, usa a avenida. Então é coisa que o pessoal tem que ver mesmo, não só pela minha filha que mora aqui, é para o pessoal todo. Isso aqui é a hora que solta os colégios, que sobe os meninos de escola, isso aqui fica um perigo. Porque, às vezes, a criança não tem noção, eles vêm de bicicleta, vêm de pé e é tudo no meio da rua. Apesar do prejuízo financeiro, o sentimento do pedreiro é de gratidão a Deus. Eu acho que eu tenho que agradecer a Deus, que da maneira que eu caí aqui dentro, eu só gritei assim, o sangue de Jesus tem poder. Para que não deixasse o mal maior acontecer, o carro derramou gasolina, poderia ter incendiado, acontecido mais alguma coisa, que eles pegassem o pólo da bateria ali. Mas, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não tenho nada que questionar. São coisas que, claro que, isso era uma coisa que a prefeitura tinha que ter mais um... Assim, prestar mais atenção nessas coisas, né? Porque ver que aqui tem um buraco. Porque, geralmente, quando você está trabalhando em uma empresa, o técnico de segurança de trabalho ali, ele te fala, ó, ferro, você coloca um plástico em cima, se tiver um buraco, você coloca uma tábua tampando aquele buraco, não deixa, para que não tenha o perigo de alguma pessoa machucar ali. Imagina que isso aqui é uma via que passa pessoas que, às vezes, estão alcoolizadas, ou, às vezes, pessoas que estão... Pode acontecer um acidente de qualquer forma, ou sem estar alcoolizada, pode acontecer alguma coisa. Graças a Deus, esse vício eu não tenho, eu não bebo, graças a Deus. Então, foi uma coisa que o carro estava devagar, quando eu cacei o freio dele, eu não achei. Agora, é isso aí. É arrumar o carro, é pronto. Nós conversamos com o secretário de obras, Durval Mendonça. O secretário afirmou que a prefeitura já tomou providências para solucionar o problema. Com certeza, nós já estamos fazendo um projeto lá. A Certec, a empresa, está fazendo um projeto para nós, já está em andamento. E já está acertado com o SAI também, na determinação do nosso prefeito Branquinho, que, assim que terminar o projeto, iniciar as obras lá. O SAI vai fazer a canalização da grota lá. É 200 metros de rede, de extensão lá. E aquelas obras lá foram feitas junto com o loteamento Rei de Janeiro, que é um loteamento novo, que ainda também não terminou as obras. Então, por isso, está daquele jeito lá. Então, foi uma fatalidade, na realidade, foi uma fatalidade de aquilo que aconteceu lá. Mas nós estamos tomando todas as providências aí, para que, logo em breve, a gente consiga canalizar toda aquela extensão lá, para ficar melhor, porque a população lá, que aquilo é um problema que tem lá. Então, a gente não dá conta de fazer tudo, mas estamos trabalhando no dia a dia para conseguir fazer o máximo possível em menos tempo.